Amigos e amigas do canal, neste vídeo eu vou falar dos benefícios do chá do capi-limão. Esta erva que é muito utilizada e também que tem propriedades aí muito importante para a saúde, além de ser um chá delicioso. Então o capi-limão ele tem poder antibacteriano, calmante, diurético, analgésico, antidepressivo, digestivo e consumir ele é importante para melhorar a digestão, gases, retenção de líquidos, dor muscular, insônia, irritação, febre, tosse, dor de cabeça, pressão alta, cólica menstrual e até diarreia. Além disso também é bom aí para pele, ele ajuda a controlar a oleosidade. E quem quiser consumir o chá do capi-limão, a melhor forma é você colocar as folhas picadas na água quente, tampar e deixar mornar um pouco para consumir. É bom evitar ferver as folhas para não comprometer aí as propriedades, não haver perda de propriedades. Então está aí essa erva, é muito boa para consumir. O chá, porque além de ter vários benefícios, ela ainda é calmante, ajuda a pessoa a dormir bem. Então é uma erva muito importante você até cultivar em casa para de vez em quando fazer um cházinho. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal.